Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre essa carta que foi colocada publicamente pelo bispo de Bom Jesus, que é o Dom Marcos Antônio Tavoni. Ele lançou uma carta aberta com críticas contundentes ao governador Wellington Dias. Eu quero trazer aqui algumas dessas críticas que ele fez ao governo do Estado e uma conclusão muito interessante, muito concisa, muito determinada de quem vivencia os dramas da comunidade. Entre outras, ele apresentou as seguintes reclamações e reivindicações. Grande problema se dá com o hospital regional, que não oferece condições nem pessoal capacitado para o atendimento das mulheres vitimadas pela violência física ou sexual. Eu quero dizer que antes nós já havíamos falado sobre a dificuldade do hospital de Bom Jesus, do hospital regional de Bom Jesus, e houve uma resposta da direção contraditando a nossa fala que agora é confirmada pelo bispo, que tem uma vivência de comunidade. Não acredito que haja qualquer interesse político do bispo de Bom Jesus em atingir politicamente sua excelência o governador. O seu interesse é resolver o problema das dificuldades que a população enfrenta. Ele afirma ainda, na sua carta, que o legista que atesta o estupro nunca se encontra em seu plantão, aumentando a humilhação das vítimas, obrigando-as a procurá-los em suas suntuosas clínicas particulares. Nem mesmo uma pandemia foi capaz de levar para Bom Jesus um só leito de UTI. Ou seja, ele disse lá, de trazer para Bom Jesus um só leito de UTI. Ele ataca também a questão do atendimento às mulheres vítimas de violência, quando diz que a delegacia da mulher não existe, não é uma delegacia da mulher. Foi nomeada uma delegada que não tem efetivo nem espaço físico para trabalhar e que ainda é obrigada, de acordo com essa carta, a atender demandas de todos os municípios da região. Abre aspas, não há lugar para acolher a vítima humilhada, nem o agressor criminoso, muito menos viaturas policiais qualificadas para lidar com situações tais. Fecha aspas. O bispo também condena o uso político e partidário das questões relacionadas, com paternalismos ilusórios e inconsistentes que possam gerar falsas expectativas e agravar ainda mais os ânimos abalados de uma família já fragilizada. É o que diz aqui o bispo de Bom Jesus. Mas a carta, ela traz outras questões ainda, como a questão da violência, da criminalidade, do uso de drogas, quando ele diz que os casos de violência estão sempre associados ao consumo de álcool ou drogas. A cidade de Bom Jesus e região estão infestadas de aliciadores para consumo de drogas ilícitas. Uma outra questão é que ele coloca lá, entre aspas, não basta intensificar midiáticas campanhas de incentivo à denúncia da violência à mulher. E outras mais. É preciso e necessário a prevenção, mas sem oferecer à vítima o devido respaldo, socorro, proteção e apoio jurídico, torna-se ato de omissão inconsequente. O governo não se manifestou, evidentemente, sobre essa nota e, se houver manifestações, vai tentar desqualificar a fala do bispo, tentando minimizá-la como algo que se fosse político. Na página Antônio Rodrigues Além da Notícia, na internet, você pode buscar lá a íntegra dessa carta, que nós publicamos lá a íntegra da carta. Mas o fato que mais me chamou a atenção aqui, porque essa questão da violência e da criminalidade, todos já sabemos da falta de infraestrutura no hospital, todos já sabemos, sabemos que existe uma delegada da mulher, mas que não existe uma delegacia da mulher, portanto, torna-se inviável qualquer atuação no sentido de proteger, de fato, essas pessoas. Mas o que me chamou realmente a atenção, na fala do bispo, é que ele faz uma referência a um fato que, aqui no canal, nós já tratamos há muito tempo e também na nossa página, que é o fato de que há muitas campanhas de propaganda, muitas campanhas midiáticas, que geram falsas expectativas. As pessoas ficam esperando as providências que nunca acontecem e que só acontecem na televisão. Daí, dizermos sempre aqui, aqui no canal, todos os espaços em rádio e tudo, que o governo do estado do Piauí, ele só existe na televisão. Ele só existe nas redes sociais pagas, porque se coloca ali uma grande quantia em recursos da própria sociedade, são os recursos de mídia, que são destinados à coordenadoria de comunicação para fazer a mídia oficial, que não é necessariamente para comprar o silêncio dos veículos de comunicação. Mas eu duvido muito que haja o resguardo por parte dos veículos com relação a essa matéria, a recepção dessa matéria, da crítica do bispo. E se houver, será apenas uma nota lacônica, uma nota breve, que não terá maiores repercussões ou análises dentro dos próprios veículos de comunicação do estado, que recebem 50 milhões de reais por ano, uma média de 4,5 milhões por mês, para silenciar frente a atrocidades como essas, que estão sendo denunciadas pelo bispo de Bom Jesus, Dom Marcos Antônio Tavoni. E, finalmente, uma última reflexão. Bom Jesus é a terra natal do deputado estadual Fábio Novo, do PT, que concorre à Prefeitura Municipal de Terezina, e que já é deputado há mais de 10 anos. Sendo deputado estadual, ligado ao governo, tendo sido inclusive presidente do Partido dos Trabalhadores, ele não conseguiu gerar ao povo de Bom Jesus e daquela região, que lhe dá a cada eleição uma votação estupenda, garantindo-lhe sempre a recondução à Assembleia Legislativa, o respaldo e a garantia necessária de que essas pessoas terão cumprimento de promessas ilusórias que são feitas a cada campanha. É lamentável. E, ainda assim, se arvora do direito de gerir os destinos de outras cidades, principalmente de uma capital como Terezina. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tônio Rodrigues, Além da Notícia.